Boa noite galera, sabadou, 38º dia de quarentena, estou aqui no interior de Cerro Grande do Sul passando mal aqui com churrasqueira, meio friozinho, estou fazendo uma carne aqui para não perder a prática no churrasco gaúcho, hoje foi um dia tranquilo, fui a Camacuã muitas pessoas no comércio em Camacuã, o uso da máscara é obrigatório, então é isso aí, nós estamos aí na prática do churrasco gaúcho para não perder essa prática, o Brasil hoje está passando por um momento de dificuldade, está uma crise política, crise camombo econômica, não se sabe o que vai acontecer, mas a gente não pode perder a esperança e principalmente de vez em quando fazer aí que a cultura gaúcha sempre de uma forma ou de outra trouxe de bom para nós que esse churrasquinho, esse fogo aí, essa brasa aí e principalmente no interior aqui de Cerro Grande do Sul que o pessoal no sábado, no domingo sempre faz um churrasquinho, então é isso aí pessoal, hoje é dia sábado, dia de churrasco na noite, não tem divertimento, não tem baile, não tem dançateria, não tem som, o que som na verdade tem, o que não tem né é aglomerações aí, então é isso aí, estamos aqui com uma cervejinha da poderosa aí, né, é bom para espantar o corona, tá, olha só cervejinha nova da Brama aí, muito boa aí, duplo malte e é isso aí, hoje é dia de se parecer um pouco, comer um churrasco, né, esperamos que todos vocês estejam bem, todo mundo seguindo aí as orientações aí da da Organização Mundial da Saúde, né, que todo mundo esteja com saúde aí e fique com Deus, sábado, curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal e até amanhã que é domingo, boa noite E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.